Música Neste sábado o céu amanhece nublado em Lauro de Freitas, com pancadas de chuva em alguns momentos da manhã. A temperatura fica em torno dos 27 graus. Já no domingo, apesar do céu nublado, as chances de chuva caem para 15% e a temperatura chega a 28 graus. Esta semana a marinha emitiu uma alerta de ventos fortes no litoral, que podem chegar a 62 km por hora. Devido às rajadas mais intensas, a marinha recomenda consultar as condições de navegação antes de sair para pescar ou fazer passeios na área. Em casos de emergências, a Capitania dos Portos atende pelo número 3507 3777. Música Música Música